Música Chegamos a hora da misericórdia, hora de bênçãos, hora de graças na nossa vida E como é bom termos esta oportunidade de nos aconchegarmos no coração misericordioso de Jesus Olha aqui para Jesus, esse olhar está de frente para você, esse coração aberto para te acolher Se deixe acolher por Jesus, se deixe acolher nesta hora de amor e de misericórdia É Jesus que está te pegando no colo agora, sinta isso, essa presença maravilhosa de Jesus Hoje quem reza o texto conosco é o Padre Cleiton, lá de Baipendi, terra da Inha Chica Porque hoje começa a Canção Nova Sertaneja, né? Deus abençoe Adriana, Deus abençoe todo esse povo maravilhoso que está aqui no Pai das Misericórdias, Santuário Também você que está em casa, daqui a pouco inicia o Canção Nova Sertaneja É um acampamento com a missa das 4 horas da tarde Daqui a pouco já está aqui o Elias Júnior, o Paulinho, o Diácono Nelsinho Para nós iniciarmos esse acampamento, que fala muito sobre a nossa história E o tema desse ano é uma frase do Monsenhor Jonas Abib Quando se planta a vida, os resultados são imprevisíveis E é isso que nós queremos rezar todo fim de semana Então você que está em casa, que está aqui pertinho, ainda dá tempo de vir para cá Participar, esse ano não tem os animais Mas terão muitas outras atrações, momentos de oração Vai ter o rancho, momentos de muita confraternização Então vem para cá, vem rezar conosco Vem participar do Canção Nova Sertaneja E olha, a missa de abertura é logo mais às 16 horas Transmitida pela TV Canção Nova também Agora eu vou acolher as Romarias Mas eu quero que o pessoal da Romaria fique em pé, hein Montes Claros, Minas Gerais Veio Erivelta, Eliane, Maria Clara A Ana, 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 Ana Lia, Vera Lúcia Cadê esse pessoal? Ah, não está, ah, está aqui Isso mesmo Também Caravana de Campina Verde, Minas Gerais Cadê o pessoal de Campina Verde? Fiquem em pé para a gente ver Palmas para eles, minha gente Caravana de São Francisco de Assis, de Ossese, de Itaguaí No Rio de Janeiro Cadê o pessoal? Ah, está aí Belo Horizonte, Minas Gerais Vieram agradecer graças de Jesus misericordioso Olha que linda a caravana Olha a blusa linda Que legal Eu agradeço a Glaucia que trouxe toda a caravana E também tem caravana de Sete Lagoas, Minas Gerais Cadê o povo de Sete Lagoas? Coisa boa, minha gente Bem-vindos Venham sempre a canção nova Tem mais? Também Temos a caravana de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro Cadê Campos? Ali, Deus abençoe Romaria da cidade de Novo Gama, Goiás 64 pessoas Deus abençoe Grupo de Peregrinos de Rosário Oeste, Cuiabá, Mato Grosso 78 Peregrinos com o Padre Raul Olha que beleza Que lindo Todos uniformizados Romaria de 3 de Maio, Rio Grande do Sul 30 pessoas Ah, estão lá atrás Amém Deus abençoe E olha, agora vamos aqui aos pedidos Os pedidos de oração Pela cura da Elane Ronque Sanches Que está com câncer de mama Que Jesus misericordioso acalme seu coração Tire toda a angústia Que está essa espera de exames Os resultados vão sair hoje Para saber qual o caminho vai ser do tratamento Jesus esteja com você Também Botucatu, São Paulo Veio agradecer a cura do câncer Da filha Mariana Também pela vinda do seu neto Davi Filho da Mariana E pela recuperação Da sua mãe Marisa Estou muito feliz e emocionada De estar aqui na Canção Nova É a Elisângela Cadê a Elisângela? Ah, está aqui Pelas graças recebidas A Edinalva A Lilene A Neuza e o Sérgio Cadê eles? Estão aqui? Ah, estão ali atrás Orações pela família Figueiredo Lima De Paraupeba, Minas Gerais Em ação de graças Pelos 33 anos de matrimônio Do Geraldo e da Irene De Mariana, Minas Gerais Cadê o casal que está fazendo aniversário? Cadê? Ah, lá atrás Palmas para vocês Cadê as palmas do aniversariante, minha gente? Ação de graças pelo aniversário da Dona Geraldo Oitenta e oito anos Ela que reza o texto da misericórdia Todos os dias com a Canção Nova Pediu de presente de aniversário Vir na Canção Nova Rezar o texto da misericórdia Juntamente com seus três filhos Para proclamar Jesus Eu confio em vós Cadê aniversariante? Fique em pé para eu ver Aonde? Aqui Palmas para ela, minha gente Olha só Oitenta e oito anos de vida Arrastou os filhos Igual eu vou arrastar o meu para rezar também Também aqui Orações para Dirce Irani da Silva Ministra da Sagrada Eucaristia E está passando por uma cirurgia de catarata Também por uma cirurgia Está passando a mãe Da nossa querida professora Ionar Da Faculdade de Canção Nova Tem mais pedido aí, Padre Cleiton? E antes disso Eu gostaria já dizer Para quem está em casa Nós vamos meditar O diário hoje O número é o número 300 A meditação hoje Do diário de Santa Faustina No número 300 E assim rezamos A Deca e a Rejane Estão pedindo oração Pela comunidade Barreiro Em Nepomuceno, Minas Gerais E por toda a família Também oração Pela Maria do Carmo Lacerda de Figueiredo Itaporanga Também na Paraíba E Ricardo Costa De Santa Rita De Minas Gerais Está em casa Acompanhando É o seu aniversário E pede orações Também a Flávia Ferreira dos Santos Ela está na Flórida Estados Unidos Está acompanhando também Pela TV E pelo aniversário dela Está pedindo orações E olha só Bom, são três horas da tarde Nesse momento E a gente vai ouvir Daqui a pouquinho Vai ser três horas da tarde Nós vamos ouvir Falta um minuto ainda Nós vamos ouvir O bater do sino Esta hora É Jesus nos chamando Para que nós aprendamos A amá-lo mais É um momento de amor Quando toca O sino Às três horas da tarde Quando o nosso relógio desperta É Jesus nos ensinando O que é o amor de Deus Para nós É a hora que Jesus Morreu para nos trazer A salvação É a hora que Jesus Através Dessa espiritualidade Linda da Divina Misericórdia E do diário De Santa Faustina Nos diálogos Que Jesus tinha Com Santa Faustina E foi E vai nos ensinando Quanto Deus Nos ama E como nós Podemos amá-lo Amá-lo através Da obediência Amá-lo através Da caridade Dos atos De bondade Com as pessoas É assim É desta forma Que nós aprendemos A amar Este sino Onde quer que você escute Ou um relógio Despertando Lembre-se É hora De eu despertar Para o amor Para o verdadeiro amor E por isso nós vamos ler O trecho do diário De Santa Faustina Qual o número mesmo Padre? Número 300 Número 300 300 Você que está em casa Que tem o seu diário Pega Anota Tem pedacinhos Que é importante A gente grifar Não tenha dó De grifar não Uma outra vez Que você pegar Você vai se lembrar Deste dia Padre Cleiton Pode fazer a meditação Por favor Minha gente É o número 300 No segundo parágrafo Essa frase é muito importante Veja A humanidade Não encontrará paz Enquanto não se voltar Com confiança Para a minha misericórdia A humanidade Não encontrará paz Enquanto não se voltar Com confiança Para a minha misericórdia Talvez nesse exato momento Porque você está acompanhando As notícias pelo mundo Em que você está vendo Guerras Conflitos Entre nações Entre alguns povos Talvez você pense Que esse conflito Está somente lá Tão longe Nesses lugares Mas Infelizmente Ainda há conflitos Tão próximos de nós Dentro de casa Com vizinhos Dentro do ambiente De trabalho De estudo E infelizmente Infelizmente Até dentro Do ambiente da igreja Por isso Jesus está dizendo A Santa Faustina Se não buscarmos Nele Se não buscarmos O amor Transformador Libertador Que cura De Cristo Jesus A sua misericórdia Se não buscarmos Seu sangue E esta água Que jorram Para lavar E purificar A humanidade Não seremos libertos Do mal Que muitas vezes Está em nós Como diz Santo Agostinho Esse mal Que está em nós Ele precisa ser curado Libertado Através da ação Misericordiosa De Deus Para que finalmente Sendo curados Dentro de nós De todo Ódio De toda raiva De toda mágoa Possamos então Encontrar esta paz A paz Ela é fruto Do Espírito Santo A paz Não é um acordo Selado entre os homens É apenas um cessar Fogo Entre os homens É um cessar fogo Mas de Deus A verdadeira paz Vem de Deus Quando finalmente Este ódio Esta raiva São vencidos São retirados De dentro de nós E você então Pode passar a agir Com delicadeza Educação Gentileza Dentro de casa O marido Agindo com gentileza Com a esposa A esposa sendo delicada Com o marido Os pais Sendo atenciosos Com os filhos Os filhos Obedientes aos pais Dentro do nosso bairro Na nossa rua Não gerar mais Esses conflitos Com vizinhos Brigas desnecessárias É necessário então Que tenhamos um coração Amoroso Lucas 6, 36 Sede misericordiosos Como o pai É misericordioso E então A paz virá Essa paz Tão sonhada Que parece uma utopia Ela é possível A partir do momento Que você e eu Tenhamos a coragem De permitir Que a misericórdia De Cristo Jesus Nos cure Nos tome Por inteiro E a partir do momento Que essa misericórdia Me toma A partir do momento Que esse amor Me envolve Então eu também Preciso transbordar Amor Eu também preciso Transbordar A misericórdia É interessante né Adriana Porque misericórdia Compaixão É um termo Com o olhar Em Deus Porque Deus Ele não é igual a nós Ele é um ser divino Então na sua divindade Ele Olhou para nós Então ele teve Esse olhar De compaixão De misericórdia Para nós Para conosco E então Como que nós conseguimos Praticar misericórdia De um para com o outro É justamente Nos inundando Nos encharcando Nos enchendo Da misericórdia De Deus Quanto mais Você deixar A misericórdia De Deus Tomar o seu coração Você também Agirá com misericórdia E como disse O livro De sabedoria Capítulo 6 Do versículo 6 Deus agirá Com misericórdia Com os pequeninos Mas aqueles Que ficam o tempo todo Clamando justiça Cuidado Porque pode ser você O primeiro alvo Da justiça Queira a misericórdia Peça a misericórdia Deseje misericórdia Deixa a misericórdia De Deus Transbordar em você Então cessará Toda a raiva Toda a mágoa Toda a violência Todo o rancor E a paz virá Ela é possível A partir Da misericórdia A paz é possível Aí a gente fala assim Nossa Mas acho que eu não vou Conseguir amar Nessa situação É que você não conhece A minha situação Padre Como é que eu vou Amar nessa situação Então o nosso amor Realmente é pequeno É humano Às vezes é um amor Sem força Porque a gente já não tem Força para amar Nessa situação Mas é aí Que São Paulo Nos diz Quando sou fraco É que sou Forte Então Aonde é que eu vou Encontrar a fortaleza Desse amor Maravilhoso De Deus Esse amor misericordioso Em Deus É na oração Que Deus vai me preencher É na oração Que eu fraca Receberei a graça de Deus Então eu não vou amar Com o meu coração Eu vou amar Com o amor de Deus Com o amor Que Deus encheu O meu coração Nós precisamos Fazer isso Porque senão Nós vamos olhar As situações Da nossa vida E vão dizer Não quero mais saber disso E vai eliminar Porque o mundo Está nos ensinando A eliminar Afastar Eliminar E Jesus diz Nada de eliminar O outro da sua vida Ame-o Ame-o Na sua fraqueza Porque Deus Vai te dar A fortaleza Desse amor perfeito Esse amor misericordioso Como é que Deus Pode fazer isso? São João Explica na carta dele Deus é amor E no momento Que eu me aproximo De Deus A cada dia Vou buscar em Deus O amor que eu não tenho O perdão que eu não tenho Deus me preenche Deus não nega amor Deus não nega perdão Deus não nega nada Que é para o bem Das almas Então pode pedir Que Deus vai dar Jesus eu quero te amar Mais e melhor Porque eu não sei te amar Não sei rezar Jesus vai te dar meios Vai mandar anjinhos assim Sem asa Anjos sem asa Para te ensinar a rezar Para te ensinar A viver A vida de oração E de intimidade com Deus Deus tem os seus meios Você precisa apenas Querer Então se você se sente Fraco hoje É hora de se abastecer De Deus Da fortaleza de Deus E para se abastecer Deus ensina Coisas simples Como esse terço aqui Terço da misericórdia Simples Rápido E que agora Nós vamos rezar Com esse desejo profundo De amar muito a Deus E de nos abastecermos Do seu amor misericordioso Convido você A pegar seu terço A se colocar em posição De oração Pois nós iniciamos O nosso terço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Estás sentado Estás sentado O purgatório E também a conversão Dos pecadores Até aqueles De coração Mais endurecido Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E agora nós vamos receber a bênção, você pode pegar os seus objetos para apresentar para a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Faustina, sobre todos os objetos agora apresentados, terços, medalhas, crucifixos, pela água, pelo sal, pelo óleo, pela foto. Também aqueles que apresentam seus desejos e pedidos também para aposentadoria, causas na justiça. Aqueles que estão apresentando também um tratamento de saúde que estão fazendo. Sobre a chave da casa, a casa, os seus moradores, a chave do veículo, os veículos e os seus condutores. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água. Que jorraços do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Você que está aqui no santuário pode se assentar. Chegamos na hora dos testemunhos. E eu quero agradecer a cada sócio da Canção Nova, porque chegamos aos 54%. Quem é sócio, levanta a mão. Isso, eu também. E quem não é sócio, eu convido você a se tornar um sócio evangelizador. A pessoa que ajuda a Canção Nova a levar a palavra de Deus, a oração, a casa de muita gente. E eu vou te contar por que é importante ser um sócio da Canção Nova. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Os testemunhos que nós temos. Sou Nilda Ribeiro de Serrinha, na Bahia. Cadê a Nilda? Está aqui? Fica em pé para eu ver. Aqui, a Nilda. Ela, estou aqui para agradecer a graça alcançada em 2020. Fui diagnosticada com câncer de ovário. Fiz todos os procedimentos, até a cirurgia. Durante todo o tratamento, rezava o texto da misericórdia. E sempre falava que quando eu ficasse curada, eu viria aqui na Canção Nova para agradecer. E hoje realizo esse desejo. E sempre digo, Jesus. É isso, minha gente. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E se tornou sócia da Canção Nova também nesse período. É isso, gente. Porque na hora que a gente mais precisa, o que é a oração? Que nos põe de pé, que nos dá força para passar pelos momentos de sofrimento. Sofrimento todo mundo tem, não é, padre? Faz parte dessa vida. A Salve Rainha já diz que aqui é o vale de lágrimas. Passar sofrimento sem Jesus, aí é difícil, não é, padre? Mas com Jesus é bem mais frutuoso. Tem o testemunho da família Ayris Teixeira. Veio de Fortaleza para a Canção Nova agradecer ao Pai das Misericórdias. E a intercessão, opa, voou da minha mão aqui. Peraí, minha gente, vou pegar. A intercessão de São José, duas grandes graças alcançadas. Cadê a família Ayris Teixeira? Está aqui a família, isso. Diz assim, Maria Laura, após a cirurgia de um tumor de intestino, foi curada. Não necessitando nem de tratamento complementar. Louvado seja Deus. E o Paulo César submeteu-se a uma grande cirurgia de transplante. Fomos firmes em intensificar a oração do terço. E suplicamos a Jesus misericordioso por sua saúde. E ele ouviu o nosso clamor. E hoje estamos aqui pela primeira vez visitando o Santuário do Pai das Misericórdias para louvar e agradecer a Jesus pelo dom da vida dos nossos irmãos. Vamos dizer juntos, Jesus? Meu, 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 meu. Ai, que coisa mais linda. Depois vai ter viva Jesus, hein? Tem mais testemunha aí, padre? Nós temos aqui, na verdade, nós vamos acolher também a Fraternidade Misericórdia Divina. Eles estão aqui com o Padre Paulo Maria, com a irmã Tereza Maria, O apostolado da maternidade espiritual Cadê? Cadê o pessoal? Ali, lá estão Ah, sim, estão lá Deus abençoe Bem-vindos à casa de vocês Também à caravana de Matosinho, Minas Gerais Cadê Matosinho? Fiquem bem, meu povo Pra gente ver, palmas pra eles Também estamos rezando pela tia Nininha De Contagem, Minas Gerais Ela está acompanhando de casa E a Eliette e o Luiz Carlos De Cuiabá Estão completando 40 anos de casados E sempre acompanham e rezam Com o Terço da Misericórdia Lá estão Deus abençoe Deus abençoe Eu tenho a Romaria aqui de Riachinho Riachinho, como é que é? Romaria de Riachinho, é isso? Cadê o pessoal de Riachinho? Ali Cinquenta pessoas vieram de Riachinho Lá atrás também Caravana, três pessoas de Volta Redonda A Celeste, a Margarida e a Ivete E Romaria Do Padre Me ajuda aqui a letra de médico Padre Do Rio de Janeiro Desculpa Padre Mas eu não entendi o nome que está aqui Está aqui o Padre? Quem são os Padres que trouxeram a Romaria? Já deve ter ido Já deve ter ido Então Mas tem mais um testemunho Pra gente encerrar hoje aqui O meu nome é Deise Sou do Rio de Janeiro Cadê a Deise? Aonde a Deise? Sou do Rio de Janeiro Estou aqui para agradecer a Jesus Misericordioso Pelos milagres realizados na minha vida Ao longo deste ano de 2023 Após ter sido diagnosticada com uma severa enfermidade Ao longo do meu tratamento Iniciado em janeiro Não houve um só dia Em que eu e meu esposo E alguns amigos queridos Deixássemos de rezar o texto da misericórdia Minha fé se manteve inabalável Apesar das dificuldades surgidas E eu sou infinitamente grata Por esta conexão com Deus Gratidão também a todos vocês Missionários da Canção Nova Que rezam e rezaram por mim Seguimos confiantes em oração Unidos somos mais fortes É isso gente A televisão nos une A internet nos une Através da oração Quando a gente pensa que está sozinho Está sozinho não Você está pensando que está sozinho na sua casa Você não está sozinho não Olha que multidão de gente rezando Com você e por você É a graça de Deus Que nos alcança E a Canção Nova trabalha noite e dia 24 horas por dia Para que o Evangelho E os momentos de oração Cheguem até a sua casa E possa preencher o seu coração Te dando força e vida E uma coisa muito importante Está difícil? Está sofrido? Está? O calor está difícil? Está? Então vamos oferecer Em desagravo O coração de Jesus de Maria Tudo Tudo que acontece na nossa vida Que possa nos aborrecer Ao invés de aborrecer Nós vamos Oferecer em desagravo Os pecados cometidos Vamos rezar juntos Ó Senhor Ó Senhor É por vosso amor É por vosso amor Pela conversão dos pecadores Pela conversão dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas almas do purgatório E em desagravo E em desagravo aos pecados cometidos E em desagravo pelos pecados cometidos Contra o imaculado coração de Maria Contra o coração imaculado de Maria E o sagrado coração de Jesus E o sagrado coração de Jesus Amém Amém É isso gente Dê um perrengue Está com dor de cabeça Ofereça dor de cabeça Ficou chateado com uma situação Uma contrariedade Ofereça Perdoe e ofereça Eu vou dizer pra você Aquilo que poderia tirar a nossa paz Vai embora na hora Sabe por quê? Porque quando nós Quanto mais sofrimento Quanto mais dificuldade Mais almas nós estamos salvando Mais almas estamos tirando do purgatório Mais nós estamos alegrando a Jesus e a Maria No seu coração Olha que coisa mais linda Vamos converter aborrecimento em oferecimento Tá jóia? Combinado assim Sabe quem ensinou isso? O anjo de Portugal Ensinou os três pastorinhos Três crianças Eu sei que já está meio velhinho na faixa aí De idade Já deu pra aprender, né? Deu pra aprender? Então aprendeu e é pra viver Tá jóia? Chegamos ao final da nossa hora da misericórdia E eu convido você a dizer que ele viva Jesus bem forte Lembrando que logo mais Às quatro da tarde Às quatro da tarde a missa de abertura Do acampamento sertanejo O pai Tiago Nelcinho pediu pra convidar vocês tudinho Pra ficar que daqui a pouco começa a Santa Missa Abrindo o acampamento Canção Nova Sertaneja Então vamos juntos Viva Jesus Viva Viva Aplausos